Caraca mano, acho que vou começar esse vídeo diferente, mano, acho que vou começar com rima Eu não sei rimar, mas vou começar, porque vai ficar um bagulho diferenciado, né? É mano, é do Ace, né? Vai ser tipo, Ace do Pão de Fogo Cena do Rouba a Cena Meu parceiro, se é novo, deixa o like e comenta Seja bem-vindo a tropa, cena na área Bom dia, boa tarde, boa noite, minha rapaziada Ai, calinho, meu Deus, ficou muito bom, não dá, não tá, mano, não dá Você é louco Tropa, no vídeo de hoje vamos estar reagindo aqui ao som do Ace, Style Ace, One Piece, Meu Sol Sede Hits, produção Dark V Eu acho que é isso, mano Mano, bora ver como esse trampo tá do Second Time, mano O cara é muito monstro, eu quero ver demais esse som E é isso, ó Mano, internet de padaria Qual foi, meu speed? Aí Qual foi, meu speed? A loja geek mais dripada do mercado Tá ligado, não tem outra loja, é melhor Esquece, esquece Cocoricó, minha tropa, não dá Aí Ó, link do meu Instagram e do Second Time na descrição também Fortalece lá e tamo junto Bora ver como tá esse trampo Vou botar minha perna aqui pra apoiar Esquece Edit Science Second Time O brabo O brabo Caraca Caraca, mano, tá arrepiando, velho Que só me fez perceber Mano, tá arrepiando Caraca, mano Mano, o Ace é muito brabo Caraca, mano, essa letra vai na alma, velho Cê é louco, toca mesmo, bagulho Ao 17 eu me joguei no mar E me encontrei com baba branca Era forte demais Mas ele me acolheu E quis me adotar Por isso hoje eu considero ele meu pai Dentro do nave eu não me lembro da extraição Porque dite que você foi matou Irmão Esse pecado saiba que não terá perdão Por isso vou vingar por nosso capitão Os passos eu segui E descobrir o seu plano Caraca, mano, que letra, velho Que letra Não quero ser o seu companheiro Aqui, que selar ao fim Minha luz contra a sua escuridão Caraca, mano, essa letra toca demais, velho Caraca, velho, toca muito Mano, tem um ódio desse cara Mano, tem um ódio desse cara ali, mano Esqueci o nome dele Mano, tomara que o Lúcio esbagaça a cara dele, mano Quando toca ele A massa mesmo, mano Mas não fiz nada errado Fiz pra te proteger Se for pelo meu irmão Eu aceito morrer E nos seus braços eu queria dizer pra todos o quanto eu os amo, enfim Só que eu não tenho mais força Caraca, mano, tô me segurando aqui pra não me emocionar, mano O som tá bravo, ó Já mais pra esqueci do legado do ex Mano, que vibe mostra, mano Que sentimento, mano Você cantar e me tá trazendo através dessa letra, mano Que sentimento do bravo, mano Você é doido Que vibe, mano Caraca, mano Caraca Tropa, vem comigo, mano Mano, que som do second time, mano Que som, meu parceiro Um som ali sentimental mesmo, mano Ali toca na alma, meu parceiro Mano, quem assistiu One Piece, tá ligado Porque Cê é louco Que som, mano Que vibe Que sentimento através das letras, mano Cê é doido Máximo respeito, mano Amassou Second time Macetou, mano Todos envolvidos nesse som Parabéns, mano Cês são bravos Que som foda Vapo 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 Tchau, tchau.